Bom, vocês, espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a nova revista da Demilus, tá? Vou estar refolheando e também quis trazer para vocês que agora estou trabalhando tanto com a Demilus, tá? Sou nova consultora da Demilus e também da expressão feminina, tá? Inclusive, eu vendi esse mês essa revista aqui, tá? Para chegar para mim a minha caixa. Vendi dois itens, tá? Vou mostrar para vocês o folder dela. Não vou fazer a gravação dela, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Posso estar gravando em outra oportunidade. O folder dela é essa daqui, né? Expressão feminina. E veio com essa promoção aqui, tá? Look até 30%. Uma promoção de lençol com elástico. Queen R$19,99. Casal R$14,99. E solteiro R$9,99. Acima de... Para você estar comprando, é pedido acima de R$120,00. Aí você pode estar comprando alguma dessas opções. Aqui a opção brinde, né? Acima de R$80,00. Você pode estar comprando ou você pode estar pedindo o seu brinde. É a 10%, ou se você vendeu R$80,00 e você pega algum brinde de R$8,00 dentro da revista. Você mesmo escolhe. E aqui é a folhinha de pedido. Aqui vem explicando, tá vendo? É R$80,00. É o preço do catálogo. Se você vendeu o pedido. Aí você pega algum produto no valor de R$8,00 de brinde. Aí você escolhe. E é isso. Agora eu vou começar com a D-Milus, tá? Aqui é o papel de oferta dela, né? Aí tem todo o nível, né? O nível básico, que são 25 itens, né? Nível prateado, que são 60 itens. E nível dourado, que são 110 itens, tá? Aí fala as classificações, tá bom? Eu não sei explicar direito, mas... É... Programa em escala de lucros, tá bom? Aí aqui adentro tem as promoções, tá? Pra monstruário. Os preços. Aí tem camisolas e cuecas box e body. Vários preços. E depois a folha de pedido. Agora eu vou mostrar pra vocês a revista D-Milus. Vou passar meio rápida. Ser bem objetiva, pra não demorar o vídeo. Olha, aqui mostra as medidas, tabela de medida, de busto, quadril, né? Cintura. Pra certinho a modelagem. Vejo os lançamentos. Aqui fala as páginas dos lançamentos da D-Milus. Começando com o Animal Print, tá? Bem legal. Aí são um tipo de modelo. Mas com dois tipos de... Duas opções de cores. Na Lycra. Aqui também, mesma coisa. Duas opções de cores. Aqui também. Aqui já é preto. Aqui são sutiãs. Com renda. Calça cavada, sutiã. Várias opções. Bem legal. Olha que bonito esse hobby. Acho que é um hobby. É um hobby. Em renda. Essa é uma nova cor bronze. Essa cor aqui. Cor bronze. Nova opção de cor. Bem legal. Bonito. Várias coisas. Várias coisas. Olha esse sutiã aqui diferenciado. Ele vem com uma... Com um detalhinho aqui no ombro. Com tule. Legal, né? Várias opções. Várias opções. Aqui também, ó. Agora a Demilus está tendo uma coleção de calças e bores. Também macacão, sai e vestido, né? Olha aqui. Que legal. Que bonito. Várias opções. Várias opções agora. Bem bacana, olha. Estão apostando nas roupas. Olha esse vestido em animal print. Que lindo. Olha os tules lá. Body, né? Vários bores. Muita coisa boa. Aqui são os topinhos, né? Calcinhas, fio dental e outras... Vários modelinhos. Olha que lindo. Bastante opções. Sutiã sem bojo. Acho que é sem bojo. Calma aí. Sem bojo. Aqui já começa o sutiã sem bojo. Que é muito bom também, né? Top. Olha aí os top. Top nadador. E top sem alça. Aqui, olha. Essa malha é canelada, tá? Body canelado. Essas aqui são calças altas, né? Ultra leve. Que fala. Bem legal. Esses sutiãs são com fecho, olha. Três fechos. Frontal. Pra apertar os peitos. Bom, né? Aqui é material de apoio. Veio uma necessaire. Aqui são sacolas. Pra você comprar, pra dar pra sua cliente. Na hora de entregar os pedidos. Aí tem aquelas alças reguláveis. E aqui começa o jornal de oferta. Aqui são bóris. Aqui são moda praia. Maiôs, biquíni, né? E saída de praia. Bolsa. Aqui são moda fitness. Embaixo é infantil. Moda infantil. Né? Aqui são camisolas. Pijamas pra dormir. Short dolls. Aqui. Body. E vestidos, né? Brusa. Pra sair, né? Bem bonito. Aqui são calcinhas. Sutiãs. E mais calcinhas. Aqui, ó. São bojos, tá? Você pode comprar pra pôr no seu sutiã. E alças reguláveis. Aqui também, ó. Bem legal. Clips mágico que fala. Continuando. Bastante opção de calcinha, sutiã. Olha esse sutiã sem alça. Aquele sutiã top, né? Com bojo. Bem bonito. Bastante sutiã. Ai, ó. Agora, as bermudas modeladoras, tá? Essa é com enchimento na bunda. É, aumenta bumbum, né? Curvas acentuadas para o bumbum. Aqui são sutiãs sem bojo. O famoso sutiã sem bojo. É, excelente, viu? Bacana mesmo esses sutiãs. Bem confortável. Muita opção. Olha esse sutiã com estampo. Que lindo. Aqui já é moda plus size. Né? Opções de... Pra quem tem seio grande, né? Bem bonito. As taças, bonito, né? É... Bem legal. Ó, é a cinta modeladora, né? A bermuda, né? Cinta. Aperta a barriga, colote. Aqui são na água. Também. Mais sutiã. Cinta. Vários tipos de cinta. Aqui são meias calça, né? Meia 3 quarto. Essa. Aqui são... Também cinta, né? Modeladora. Aqui são sutiãs pra amamentação. Pra amamentar. Aqui são short dolls também. Pijama. Tapar olho. Meias. Ai, que lindo esse conjunto. Que lindo. Hobby. Camisola. Mais camisolas. Short dolls. Olha esse que legal. Ele é duas opções. Tanto pra dormir, quanto pra sair. Ó, é um vest... Uma... Né? Eu falo a camisola vestido em rebana. Você pode usar tanto pra dormir, ou pra sair. Aqui são... Também. Olha essa pantufa. Olha cuecas infantis. Pijamas. Aqui é opção menina. Também. Calcinhas. Meias. Mais sutiã. Kit de meia. Aquela meia é antiderrapante. Olha que legal. Meia é a sapatilha que fala, né? Aqui é moda fitness. Meia é a sapatilha que são meia calça, tá? Da... 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 Da antelha. Muito boa. Meia soquetes. Meia soquetes. Meia três quartos. Opção pra mulher. Que são sabacação, pijamas de homem. Aqui são cuecas da Zeus. Cueca box. Várias opções. E a marca Zorba. Muito boa. E é esse... E aqui é a promoção de fundo de capa. Kit três biquíni. São três opções. Duas lisas e uma listrada. E a outra opção, duas calcinhas cavadas, tá? É... Também. Uma lisa e uma... Listrada. Tá? Por R$35,99, tá? Muito barato. E é isso que eu tenho pra mostrar. Desse catálogo maravilhoso da The Mills, tá bom? É... Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. Comentem, tá? O que acharam da campanha. E até o próximo vídeo. Tchau!